Bom pessoal, agora a gente vai começar o processo de subir o nosso aplicativo na Google Play Consolos, então vai aqui no Google, digita Google Play Consolos, se você já não está logado nele. Lembre-se que você sempre que entra aqui, ele demora bastante para carregar, então a gente tem que esperar, não tem jeito. Só comentando com você, espero que você já tenha feito a sua inscrição, pagado os 25 dólares, já esteja ok aqui para ser um desenvolvedor Android e finalmente conseguir subir o seu aplicativo para a loja, então vamos aguardar aqui que o processo não é demorado e ele é bem simples, agora que a gente já tem todas as imagens prontas, a gente já tirou os prints, está tudo certinho nos aguardando, não é um processo demorado não. Chegou aqui galera, você já clica em criar app, mantém o idioma em português e coloca o título, nesse caso, service app, clica aqui em criar, espera mais um pouquinho. E agora pessoal, aqui no canto esquerdo já aparece as etapas que a gente vai ter que passar. Todas essas que você está vendo aqui, exclamação, são processos, etapas obrigatórias que a gente tem que passar. passar, tá? Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vem brincando nisso aqui, vai preenchendo rapidinho isso, para finalmente a gente conseguir solicitar para ir lá para a loja e aí, depois de duas ou quatro horas, eles mandam para a gente confirmando se deu certo ou não. fechou? Então, no próximo vídeo a gente já continua daqui. Tchau. Tchau. Tchau.